salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar fazendo um modelo proteus do arduino uno vou pegar uma imagem aqui no google imagens escolhe qualquer uma aí só pra gente se basear né vou fazer o arduino uno smd belezinha vou utilizar esse aqui essa imagem a gente vai aqui no proteus vamos pegar o at mega 328 p que é o arduino é é o processador dele e vamos desenhar como eu vou tirar a base do tamanho utilizando os pinos porque os pinos são fixos a gente não pode colocar um espaço menor pra eles então vou colocar aqui pela foto são 6 por 8 nesse lado aqui do arduino 356 e aqui vou colocar oito belezinha essa é a base do tamanho que ele vai ter né jóia lembrando que aqui a gente não vai fazer nenhuma melhora simplesmente por estética deixarem mais bonitinho beleza que vou fazer o formato com essa ferramenta jóia a gente faz as bordas aqui os cantinhos o tamanho mais ou menos depois a gente pode ajustar quando você fecha a gente tem um objeto a forma aí né ele já pega a cor e tudo bom aqui eu posso estar ajustando sem problemas é só puxar os pontos aumentar também né beleza bacana com os pinos ficaram por baixo então pra gente poder passar passar eles pra cima simplesmente recorto todos colo novamente que eu colar por último vai ficar por cima agora a gente vai pegar nossa ferramenta retângulo e vamos fazer os pinos fazer um quadradinho aqui a gente troca as cores dele vamos ajustar aqui o tamanho também tamanho do traçado vou deixar um pouco mais grosso e vou trocar pela cor cinza cinza bem escuro né quase preto a gente pode salvar nossas coisas aqui né que nem um pai de jóia jóia belezinha temos aqui na cor meio marrom esqueci de pintar o fundo vou pintar o fundo aqui de preto jóia agora a gente tem um pino beleza um desses conectores aqui bom eu vou diminuir o tamanho dele aqui vou deixar pela metade 0.5 0.5 meu traçado ficou muito grande se eu diminuir jóia jóia então vou colar aqui né a gente pode sair colando certo e dá pra ver que ele tá torto né se eu for colar todos vão ficar todos tortos eu posso corrigir a posição dele ok que é chatinho mas tem que fazer e agora todos os que eu copiar vão ficar corretos né pelo menos aqui para os pinos que são padrões belezinha vou copiar logo todos aqui ó de 3 em 3 para ir mais rápido jóia jóia beleza bom vamos mudar a cor aqui colocar a cor do arduino para ficar mais legal o traçado vou colocar cinza cinza clarinho e o fundo eu vou pintar de azul beleza acho que é azul marinho sei lá essa cor aqui bacana bom a gente vai fazer a base dos nossos pinos dos conectores só pegar um retângulo aqui né vou pintar o o traçado dele na cor preta e na cor cinza cor que eu salvei ali é bom a gente fazer direto no objeto que a gente sabe a posição dele né pelo menos aproximada os pinos ficaram por baixo a gente recorta e cola aqui por cima beleza tem que ajustar a posição também só ajustar aqui né a edição ficou estranho deixa eu pintar aqui de preto e cinza ao contrário né ó ficou legal beleza fizemos um agora eu vou copiar aqui colar no de cima só que o de cima é um pouco maior tem que esticar tem que ajustar né recortar aqui colar por cima ó esse aqui deu certinho beleza nenhum segredo né igual a gente fez poatine só que isso aqui tem bem mais detalhes eu não vou fazer tudo não vou fazer só uma parte só pra gente aprender aí como se virar aqui ó o lezinha ó vou colar já direto de uma cópia que eu fiz aqui para ir mais rápido beleza desse lado aqui são dez em cima oito do outro lado são seis em cima assim esse pino aqui tá cinza né como a gente configura eu vou criar um pino aqui chamar ele de pino mesmo colocar o número dele com 40 e ele fica assim beleza se eu clicar aqui ó eu escondo o número e escondo o nome fica só o pino e se eu clicar aqui eu escondo o pino também ele tá ali porque o sistema necessita dele mas a gente não vai precisar usar então eu deixo ele escondido né oculto beleza por isso que ele tá cinza bom agora a gente vai fazer os buracos de prender a placa né deixa eu colocar aqui com a ferramenta círculo tá muito grande vou cortar pela metade 0.5 e é isso aí vou copiar e colar colocar um aqui em cima igual o arduino mesmo né pra gente fazer igual passa aqui embaixo tem que estar na mesma linha ok vamos ver se ficou parecido jóia jóia só que tá invertido né deixa eu virar aqui bacana tá invertido ainda deixa eu virar ae jóia jóia ainda tem muito chão ainda né lembrando que aqui é só estética não vai melhorar em nada o arduino fica mais fácil de mexer né a gente vai fazer aqui a entrada a entrada da usb só um quadradinho prata ou cinza né olha o original jóia jóia vamos fazer o botão de reset é apenas um quadrado pintar aqui na cor prata e um círculo no meio vou fazer na cor laranja que é o botãozinho de reset ele vai ser só ilustrativo né eu já tentei fazer o botão reset funcionar mas não dá certo que é um componente animado belezinha agora a gente vai fazer o conector da força o jack só fazer com as ferramentas simples aqui né dois retângulos essa ferramenta pra poder fazer o círculo ou curvas né eu posso utilizar essa outra ferramenta aqui pra fazer o traçado e ele fecha o objeto bacaninha tem que ajustar aqui né eu já fiz um deixa eu pintar aqui na cor preta cinza beleza parte de cima também bem fácil né aqui eu vou ter que fazer um bem bolado aqui pegar um retângulo e subir ele pra esconder essa falha pintar tudo aqui na cor cinza tudo da mesma cor subir ele vou pegar logo o que eu fiz aqui pra gente ganhar tempo belezinha tá ele aqui ó eu utilizei dois círculos pra fazer a parte angular que eu tentei fazer com o quadrado também dá e é só colar ele aqui do lado beleza bom eu vou copiar um desses quadradinhos pra gente fazer a conexão da IS aqui né na serial são os seis quadradinhos seis pinos joia joia pra fazer o processador é simplesmente um quadrado quadrado na cor preta deixa eu colocar o traçado aqui com cinza ficou estranho né o pessoal faz do jeito que eu achar mais legal o importante é a gente fazer o mais parecido possível com o original beleza depois eu vou fazer as linhas aqui eu vou fazer as bases que separam as labels né na cor branca aqui vai ser o da força digital né PWM etc pintado tudo na cor branca aqui a gente vai dar nome pros pinos primeiro pino é o RX RX TX bom aqui ele ficou torto né eu quero colocar no pino de cima pra isso a gente alinha a gente tem seis opções de alinhamento left center right top middle e bottom belezinha um deles tem que dar vamos colocar o TX 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 ai alinhou e não bateu né isso pode acontecer então a gente vai fazer nós vamos recortar o que já deu certo copiar e colar e colocar em todos são todos padrões agora a gente só troca o texto belezinha deixa eu reduzir o tamanho aqui do texto que ele é muito grande aqui vai ser pino 2 o pino 3 e assim por diante e aqui eu vou fazer o furinho ali que tem dos pinos esqueci né tem que arrumar agora todos colocar aqui no centro não right jóia jóia é isso ai só fazer o mesmo pra todos né todos com right e a gente coloca esse pininho aqui beleza fazer isso pra todos né que é só um exemplo copiar aqui o bloco fica mais fácil nesse lado também aqui é só dois né é isso ai ó aqui eu apaguei jóia bom agora eu vou colocar as labels aqui ó número 1 2 3 4 beleza até o pino 13 aqui desse lado deixa eu alinhar essa linha pra não ficar pegando no texto jóia jóia beleza escrever aqui uno que é o que tá escrito no original o pessoal pode pôr do jeito que achar mais legal deixa eu virar ele aqui deixa eu aumentar o tamanho do texto vamos fazer o processador aqui só fazer as linhas né vou mostrar só como exemplo que eu já tenho ele aqui colocar na cor branca vou empurrar ele pra frente tem que ser os dois X X de cima e o de baixo beleza agora eu copio e colo e é só fazer todas as linhas né com a altura e o posicionamento pra fazer as verticais a gente copia tudo cola aqui e vira ela beleza depois é só remover a base do chip e colar por cima a gente tem o nosso seisinho de demonstração aí beleza isso aqui ficou um pouco grande deixa eu pegar o que eu fiz aqui que tá um pouco menor aqui ó já vem com texto atmega328p é a mesma coisa só fazer todos né com paciência bom a gente tem as nossas labels temos alguns detalhes beleza eu vou fazer só até aqui depois eu vou colar o meu que eu deixei pronto bom continuando a gente vem aqui desmonta o CI como eu já mostrei só clicar ali no martelinho e a gente vai passar os pinos tem que passar um por um pino 13 aqui é o nosso primeiro é o RX que é o digital zero eu vou apagar o texto não vai precisar vou fazer o mesmo pro 12 que é o pino 1 e fazer o mesmo pra todos os demais ok o 11 o pino 2 e assim por diante já é joia beleza depois a gente apaga tudo coloca o nosso arduino junto com o texto que é o código dele né seleciona tudo e cria o nosso componente que nem a gente fez nas outras versões simplesmente avançar né dar um nome pra ele tem que ser um nome diferente do original pra gente não sobrepor colocar aqui arduino uno smd beleza underline 2 aqui é só avançar avançar cria aí uma categoria terminou a gente já tem o nosso componente eu vou pegar o que eu terminei aqui é a mesma coisa o importante é os pinos né e o código o resto é só enfeite beleza vamos ver como ficou com o da foto deixa eu virar aqui que ele tá ao contrário joinha ó beleza desenho os chips com quadradinho com a linhazinha e é isso aí jóia jóia vamos fazer um teste né vamos dar dois cliques nele aqui eu vou deixar todos como não programado e eu vou utilizar um código aqui que testa todos os pinos belezinha é só um laço for né laço for preparando os 20 pinos como saída e aqui eu acendo todos os pinos né se colocar led vai acender os leds e aqui eu apago né um acende zero apaga a gente testa todas as portas vamos fazer um teste pra ver não precisa pôr nada já dá pra ver que eles estão funcionando assim ó todos os pinos aí a gente tá testando só a digital só pra ver se tá tudo na posição certa ok jóia jóia beleza nenhum segredo aí pra fazer um modelo do arduino uno espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado aí faça em casa também eu tô fazendo novamente aqui porque tive que formatar o computador e perdi a senha do youtube quase que eu perdi o canal por sorte aí eu mexi nos recursos aí do do google e consegui recuperar aí eu tô aproveitando e fazendo esse vídeo aqui mostrando pro pessoal como criar o seu próprio arduino uno customizado aí jóia espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like aí dá uma força pra gente e até a próxima aí galera valeu tchau tchau